Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, Olá a vocês, sejam todos bem-vindos, está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, edição desta quarta-feira, dia 27 de novembro de 2019. Hoje nós estamos começando um pouco mais tarde aqui a edição do Jornal da TV SB Notícias, a nossa equipe empenhada aí com informações sobre o paradeiro do senhor Romão, o José Antônio Romão, de 71 anos, que está desaparecido desde domingo aqui em Santa Bárbara do Oeste. A gente vai com informações já já para vocês sobre esse caso, e você pode participar comigo pelo WhatsApp, já coloca na tela aí, é o 997824426. Vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique aí no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Muito bem, vamos lá, vem comigo. Olha aí minha gente, atenção, 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 força tarefa em Santa Bárbara do Oeste, hoje por volta das 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, o senhor Romão, que você vê aqui, é o Tupã, na nossa tela, está desaparecido, é desde domingo. Olha, a última vez que ele foi visto foi por volta da 1 da tarde, entre meio dia e meia, 1 hora da tarde. Ele foi visto aqui na Avenida Monte Castelo, câmeras de seguranças flagraram imagens que foram divulgadas ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste, a câmera de um condomínio. Veja só, ele passa com a sua camisa listrada, como foi dito aí pelos seus familiares, que ele havia saído de casa, ele passa por ali, olha, e a câmera desse condomínio, ali nas imediações, próximo à prefeitura, olha aí, veja aí, ele passou ali e depois ele sumiu, aí a câmera não pega mais, né? Olha aí, mas até agora nenhuma notícia do senhor Romão, Há informações de que hoje, pela manhã, o grupo de pessoas se mobilizaram para fazer aí uma força-tarefa para tentar localizar o seu José Antônio. É lamentável, é triste, imagina aí a apreensão, o coração, como é que está aí a família, a esposa, os filhos, né? O filho Eduardo, a filha Flávia. Olha, hoje pela manhã o pessoal se reuniu, ciclistas, põe no ar as imagens ali próximo da empresa Denso, porque tem a informação também de que ele teria passado ali pela passarela do corredor metropolitano, hein? Então o pessoal se mobilizou ali, ó, tem uma passarela lá do corredor metropolitano, né? Então, quando você chega ali no retorno, você percebe que dá para você ir tanto para Piracicaba, como para a Americana, como também para sentido ali onde tem empresa Denso. Olha a rotatória aí, ó, que eu falei para vocês, ó. Então aí, agora tem que saber qual destino que ele foi para sentido Piracicaba, Americana, ou se ele foi direto aí para, ali para, né, para os caminhos que tem ali na Denso, né, indústria Denso. A Guarda Civil Municipal também apoiou aí essa operação com o drone. Veja aí, é, olha, mobilização total, viu? Mobilização total no caso do seu Antônio Romão, desaparecido desde, é, domingo, minha gente, desde domingo. É, foi meio dia, ele estava em casa, né, e aí o pessoal estava fazendo o almoço, e domingo estava um dia fresco, né, não estava tanto calor, e ele saiu para dar uma volta de bicicleta, é, falaram que ele passou por uma padaria, é, a Bela Pânia, aqui na Monte Castelo, essa informação também não é precisa, porque agora, o que tem de especulações, informações que chegam, disseram que viram, é, uma pessoa lá na Ianguera, na região de Americana também, com a, a, a bicicleta parecia, é, idêntica, igual, mas, nenhuma, nenhuma notícia verídica, infelizmente. O helicóptero Águia da Polícia Militar também fez hoje ronda, olha aí, sobrevoou o Santa Bárbara do Oeste, a região lá do bairro Santa Alice, a região ali, ó, da SP 304, aqui em Santa Bárbara do Oeste, mas, é, sem sucesso, nenhuma informação, absolutamente nada, e nós estamos aqui torcendo, é, para que ele seja encontrado, né, olha, amigos, é, pessoas próximas ao seu José Antônio Romão, o conhecido como Tupã, aqui em Santa Bárbara do Oeste, estão torcendo aí, é, é, que encontrem ele com vida, né, que encontrem bem, é, tomara que, é, é, aí que foi a, onde ele foi visto, né, olha, a rodovia Luiz Ometo, ó, a última câmera pegou ele aí, ó, é, foi nessa região, por isso, a hipótese de que ele esteja pra cá, pra essa região aqui da, é, de Santa Bárbara, né, já foram pra Ponte do Funil, sentido Iracemápolis, é, usina Furlan, ali, a antiga usina Furlan, Lambari do Meio, Santo Antônio do Sapezeiro, é, toda a região é Recanto das Andorinhas, Santa Alice, é, tem lá também Vila Rica, né, aquela região ali do, do aterro sanitário, é, é, foram também, é, na, na, na estrada de Silo, lá na usina Silo, já andaram de, em todos os lugares, e muita gente se mobilizando, é, inclusive agradecer as pessoas que estão aí abraçando, né, é, 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 essa causa aí, né, é, os ciclistas, né, o pessoal do Pedala SBO, os cavaleiros aqui de Santa Bárbara do Oeste, apoiando, motociclistas, pessoas conhecidas, tem pessoas que, é, viram a reportagem, se sensibilizaram também com a situação que a família está passando, e, e, e estão aí nas ruas, à procura, né, todo mundo à procura do senhor José Antônio, é, Romão, conhecido como Tupã, ele saiu de casa no domingo, né, meio-dia, sem documentos, sem celular, não tinha celular, e aí agora, até agora, nenhuma notícia, a única informação é essa imagem que a gente mostra aí, ele está daquele jeito, olha lá, ó, é, a camisa dele é uma camisa listrada, é, de vermelho e branco, né, olha aí, a bicicleta, agora tem que ver, né, porque já fazem mais de 48 horas já, desde domingo, hoje já é quarta-feira, tem que ver se ele está com as mesmas vestimentas aí, e, eu, 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 as imagens, eu tenho, eu tenho uma imagem aqui, mas, é, será que dá para mostrar aqui, Josué? Olha aqui, ó, tem uma imagem que acabou de chegar aqui, na nossa, é, rede social, deixa eu pegar aqui, ó, informar, ao vivo o nosso programa, e lembrando que a partir, a partir de amanhã, é isso? A partir de amanhã, você vai poder acompanhar aqui o nosso, é, jornal, é, ao vivo pelo YouTube, tá bom? Amanhã, é, você vai acompanhar ao vivo o nosso programa aqui pelo YouTube, Então, o pessoal aí do Facebook vai também poder acompanhar depois, é, a gente vai compartilhar aí no Facebook, é, para vocês aí, tá certo? Tá bom? Tá? Olha aí, se você tiver alguma informação sobre, é, o Tupanzinho aí, ó, você pode entrar em contato com a Central de Jornalismo aqui da, da Rádio Brasil, pelos nossos telefones, pelo WhatsApp, é, o nosso contato aqui da redação da TV SB Notícias, e agora, é, qualquer informação é bem-vinda, né? Claro, qualquer informação é bem-vinda. Já foram, pessoal, os lugares que a família e os amigos já foram, é, lá embaixo, na barraca, né, Glebas, Califórnia, Beira Rio, é, já foram também na região ali de, de, como é que chama aquela região ali da, indo para o, é, é do aterro também, né? Isso, indo para Iracemápolis, é, agora não se sabe, pode ser que ele não esteja na cidade, né? Só que com 71 anos, saiu de casa, é, meio-dia, sem almoço, sem nada, informações iniciais de que ele teria passado por essa padaria aqui na Avenida Monte Castelo. As câmaras de segurança flagraram ele passando ali, é, perto do condomínio da, da, da prefeitura ali, né? É o, é o Terras de Siena, né? Terras de Siena. Agora, é, assim, a expectativa, né, de encontrar ele, é, sei lá, alojado, né, sendo cuidado por alguém, não é verdade? Olha, a bicicleta é essa aí, ó, só que a bicicleta, é cromada, desse jeito, e, só que não tem esse suporte com água. Então, a bicicleta é mais ou menos assim, né, né, é, com essas características, cromada, é, claro que não está tão cuidado assim, não tem esse suporte com água, então, e outra, volta para mim. Uma observação também, minha gente, se de repente, é, na sua casa, ou o vizinho, ou, de repente, apareceu uma bicicleta aí no seu bairro, é, alguém, olha, uma bicicleta, uma, achei, achei uma bicicleta, tal, que não tinha dono, pode ser que seja do seu Romão, né, pode ser que seja dele. Então, você pode fazer a denúncia também no 181, que é o, da Polícia Air Civil, O setor de investigações está aí empenhado, é, para tentar, é, encontrar o paradeiro, saber notícias do seu, é, Romão. Família chocada, a família, é, está, completamente chocada com essa situação, o filho já não, não consegue nem, nem falar mais, né, A emoção acaba falando mais alto, esposa, então, esposa sem, sem comentários, né, é impossível, é, ceder entrevista, é o que ela disse, ela falou, olha, meu coração está assim, e agradeceu, agradeceu a, toda a imprensa que está empenhada, é, divulgando as imagens, aqui, do, do seu José Antônio. Então, eu peço para você, que é o nosso internauta, o nosso seguidor, vamos compartilhar o jornal de hoje, vamos, é, você de outras cidades, né, isso, você de outros estados, vamos compartilhar, para que a imagem como essa, chegue aí no seu, é, no seu celular, e você possa, é, dar informações, tanto aqui para a nossa redação, para a família, para a polícia, para que o seu José Antônio Romão seja localizado, minha gente. E eu coloco aqui, mais uma vez, o nosso WhatsApp, para que você também possa estar enviando qualquer tipo de informação sobre esse caso do, do seu, é, José Antônio, é o 997-8244-26, tá bom? Hoje, a, ou, mais uma vez, a gente, é, é, fala para você que o nosso programa começou um pouquinho mais tarde, devido, né, a, a, a tentar, é, trazer informações concretas e acompanhando também, é, toda, é, toda, toda, todo, essa manifestação, esse encontro que teve hoje, ali, próximo da saída da SP-304, é, muitas pessoas que compareceram, se mobilizaram, se mobilizaram, se mobilizaram, essa mobilização, né, na verdade, é, que teve hoje, ali, né, para tentar encontrar o seu Romão, tá bom? E a gente volta com informações durante a nossa programação e também pelo portal SP Notícias. Pessoal, um abraço e a gente se encontra. Até lá! Pessoal, um abraço e a gente se encontra.